Olá a todos, eu sou Domingos Baiga, tenho 20 anos e sou representante de Lagoa no concurso Miss Hopland Road. Considero-me uma mulher determinada, resiliente e confiante, que luta por um futuro onde todos possam ser aceitos, tanto pelas suas semelhanças como pelas suas diferenças. Atualmente, estou a estudar matemática aplicada em economia de gestão, na Universidade do Algarve, com a ambição de seguir uma carreira de sucesso e assim retribuí todos os esforços que os meus pais fizeram para eu chegar onde estou. Foi também graças a eles que hoje me encontro em Portugal, com oportunidade de estudar e construir um futuro melhor para mim. E quero um dia ajudar a proporcionar aos jovens de países menos envolvidos a mesma possibilidade que eu tive de alvejar melhor os caminhos. É com grande honra que estou a representar a Lagoa, um dos municípios turísticos mais importantes do Algarve, graças a sua variada oferta turística. Desde unidades hoteleiras, tal como o Vale Oliveiras, um resort de 5 estrelas de pura hospitalidade portuguesa. Inúmeras praias, das quais têm de destacar a Praia da Cova Redonda, em Porsche, e a Praia de Corvoire, nomeada melhor da Europa em 2018. Campos de golfe, como a Pestana Gramacho, que acolheu, por múltiplas vezes, torneios de alta competição internacional, ao património histórico e cultural, encabeçado pela Igreja da Nossa Senhora da Conceição, em Ferragudo, e o Convento de São José, em Lagoa. Lagoa é verdadeiramente um paraíso, repleto de riqueza, e é com grande gosto que a partilhamos com o mundo. Em 2019, fui nomeada Embaixadora da Paz e dos Direitos Humanos em Portugal pela ONU, o que me prometiu desempenhar algumas iniciativas em prol da minha cidade, tal como a limpeza das ruas de Lagoa, juntamente com outros jovens, e atividades feitas com crianças, em comemoração do Dia da Paz. Esta última, realizada durante a pandemia, Lagoa, felizmente, não foi fortemente prejudicada pelo vírus, graças aos forços da Câmara Municipal e a cooperação do povo lagoense. Mas ainda assim, viu estabelecimentos como as escolas a serem fechadas e importantes eventos culturais a serem cancelados, com particular destaque a famosa Fatasil e o mercado cultural das velas. Após o concurso, tenciono colaborar com a Câmara de Lagoa na continuação de projetos e campanhas em combate à pandemia, tanto na consciencialização dos cuidados a tomar contra o vírus, como no auxílio aos pequenos negócios, que foram afetados por toda esta situação. Pois acredito que é fundamental nesta fase estendermos as mãos uns aos outros para recuperarmos o espírito de alegria que caracteriza a nossa cidade.